Música Bom, é a quarta edição do Top Golden Business organizado pela revista Vida e Negócio que tem no comando Marini Pereira. Cada vez mais bonita a festa, a gente chega aqui, tá tudo lindo. E ó, vou te falar uma coisa, a mulherada tá arrasando hoje, né? Tá todo mundo muito bacana, a festa tá uma delícia. Ai, que bom. Agradeço primeiramente sua presença, tá uma delícia. Eu que agradeço mais uma vez o convite, adoro. Obrigada. E realmente, o pessoal tá amando mesmo. E hoje você trouxe um ator global, né? Na última você trouxe o Moacir, lembra? Sim. O pessoal ama, né? Sim, mas esse ator está fazendo o maior sucesso, é o ator Júlio Rocha. E Marina, quantos homenageados você tem hoje? Como que você escolhe as empresas? Tem um critério que nós fazemos uma pesquisa pra ver a diferença da pessoa, da empresa, do médico, como profissional dentro de Rio Preto e região. E são quantos homenageados? São 75 homenageados. De todos os segmentos? Todos os segmentos, tá? Inclusive autoridades, médicos, empresários de sucesso. São vários mesmo. Gente, ela não é fraca não. Até o prefeito tá aqui na festa da Marina. Graças a Deus, né? Que bom. Fico feliz. Inclusive ele está ali, depois você vai lá, hein? Eu vou lá, pode fechar. Então Marina, vamos festar, né? Vamos. Júlio, que prazer estive aqui em São José do Rio Preto. Meu Deus, o prazer é meu. Que noite gostosa. Agora eu quero saber dos teus projetos, porque você até gravou um vídeo falando que vinha e que ia contar segredos pra gente, né? Lembra? Olha, eu vou falar da minha carreira, mas é impossível não externar aqui a minha alegria, o meu orgulho de fazer parte desse projeto, desse movimento aqui de socialização de todos os empresários e de celebração do sucesso dessa cidade. Que segundo o prefeito e por todas as matérias que eu li antes de vir pra cá, é a terceira melhor cidade do Brasil pra se viver, pra se criar o seu negócio. Então fica aqui o meu parabéns a todos que fazem dessa cidade a terceira melhor cidade do Brasil. E eu tô lá na Globo, de volta na Globo. Eu fiquei dois anos e meio afastado. Fui me dedicar aos meus projetos de teatro, eu fiz duas peças nesse intervalo, dois filmes, um deles eu faço marido da Suzana Vieira. E foi uma alegria muito grande, porque é a segunda vez trabalhando com ela. Estreia no meio do ano. E eu tô numa série da Globo incrível, chamada Ilha de Ferro, e que tá me enchendo de orgulho e eu tô muito feliz. Por isso o Cabelo Assim, ele é um mergulhador de uma plataforma de petróleo. E ele vive no sol, vive no mar, e é um personagem super bem-humorado e que tá me deixando extremamente feliz. Bom, você vem sempre pra Rio Preto? Cara, eu... se eu viesse pra Rio Preto uma vez por semana, ainda não seria sempre. Porque eu tinha que morar aqui, essa cidade é incrível, eu já estive aqui algumas vezes. Já fiz teatro aqui, já visitei amigos, já tive talvez um rolinho ou outro aqui na cidade. Porque as mulheres são lindas. Conta quem, 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 quem? Não vou falar a segredo, mas as mulheres aqui são lindas, os homens também, todos bonitos. Podia ser eu, né, gente? Porque se ele fez papel com a Suzana, tô ali, né, de palha, né? Olha, eu acho que você conjugou o verbo na forma errada. Por que no passado podia? Ah, podia, porque se a Suzana, por que não eu? Pode ser! Ah, delícia! Olha, é um prazer enorme estar falando com você, é uma mulher que viajou o mundo, cheia de talento. Então fica aqui o meu beijo, meu muito obrigado por ter participado, ter feito um pouco parte aqui da história da cidade. Volte sempre! Com certeza! Top Golden Business, e eu estou ao lado da Valéria Masco, que é a cerimonialista que tá organizando aqui. Uma cerimonialista é aquela mãozinha que todo mundo precisa, né, Valéria? É verdade. É o segundo ano que eu estou junto com a Marina aí, nesse evento Top Golden. Um evento de sucesso, né? Eu com a minha empresa, graças a Deus, sendo abençoada. E vocês podem ter certeza que vem muita coisa boa hoje, hoje nós teremos a presença do ator Júlio Rocha. Fui buscá-lo no aeroporto e ele falou, Valéria, eu vou chegar super animado. Ele é animado, né? Ele é, ele é super animado. Um evento hoje homenageando grandes empresários de São José do Rio Preto e região. Bom, Valéria, vamos falar um pouquinho da sua empresa? Porque a maioria das pessoas não sabe o que faz uma cerimonialista. E eu comecei aqui falando que é aquela mãozinha que todo mundo precisa pra fazer um evento, porque é indispensável pra tranquilidade da gente, né? É verdade. Hoje, muitas das noivas nos procuram e falam assim, ah, eu vou ver se eu vou fechar com um cerimonial. Mas, na verdade, é fundamental. Por quê? Pra ela, é a primeira vez. Pra nós, não. Nós já estamos acostumados. Nós sabemos, trabalhamos todos os finais de semana. Sabemos quem são os profissionais, que hoje tem grandes profissionais com qualidade. Então, a gente indica, a gente direciona, a gente mostra o caminho certo pra elas, fazendo com que elas tenham preços diferenciados, que nós temos parceiros, tem qualidade. E aí, elas acham que elas vão ter um custo maior, mas, na verdade, não. Elas têm um custo menor. Então, contato da Valéria aqui na sua telinha, é só ligar, chamar no WhatsApp e bater um papão, né? Entre em contato, vem me conhecer, que eu falo que é importante conhecer a minha pessoa pra bater afinidade. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, obrigada, Valéria. Vamos se divertir hoje, né? Eu que agradeço, Malu, muito. Bom, quem assina a decoração aqui hoje é Priscila. Só um ver se tá tudo lindo, como sempre, quando você põe o dedinho, né, Priscila? Obrigada, Malu. Com muito carinho, né? Esse evento é muito especial, já é a terceira edição que a gente participa, né? Nós somos premiados, então a gente fica muito honrado de fazer parte desse momento aqui. Vamos falar um pouquinho da sua empresa. Essa empresa, esse evento, um evento, uma festa empresarial, mas você tem detalhes e desenhos pra todo tipo de festa? Sim, pra todo tipo de evento, desde corporativo, eventos infantis, aniversários, eventos particulares, todo tipo de evento, nós trabalhamos projetos. Bom, o que que é ter hoje aqui? As flores? As flores, os castiçais, pergolados, toda a estrutura de decoração é nossa hoje aqui. E como é que funciona? A gente liga pra você, você dá uma ideia de design, eu já tenho uma coisa na cabeça, levo pra você, você me ajuda a formatar? É assim, nós temos um espaço, né, hoje maior, né, que há pouco tempo nós já mudamos pra lá, e nosso espaço oferece um showroom bem amplo, mostrando um pouco daquilo que nós fazemos, né, ao vivo, no caso. Mas nós projetamos pra cada evento em especial, projetos especiais, diferentes. Bom, então se eu tiver cru de tudo, eu chego lá e eu começo a ter ideias, e se eu tiver alguma coisa na cabeça e eu chego lá, você me ajuda também, né? Com certeza, no momento em que você for, nós temos as meninas também, nossas secretárias, que dão um mega suporte pra vocês, mas eu sempre estou lá, dando todo suporte preciso. Gente, vamos procurar a Priscila, só um ver seu telefone aqui na sua telinha, né? Isso, muito obrigada. E parabéns pela homenagem. Obrigada, mamãe, obrigada. Bem, o ano passado, eles receberam um dos prêmios mais cobiçados, que foi o prêmio da CIP. Hoje, eles estão aqui pra receber o Top Golden Business, e o mês que vem, eles são Top of Mind. É pouco refrigeração, Cacique, Rogério e Cássia. Vocês estão que estão, né? Graças a Deus, né? É um trabalho de 21 anos, inclusive esse mês, nós estamos completando 21 anos de fundação da nossa empresa, e é um orgulho pra todos nós, pra nossa equipe, pros nossos clientes, pros nossos fornecedores. Estamos muito felizes. Eu digo sempre assim, que é uma consequência, né, Cássia? Porque a gente planta, 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 chega uma hora, que se você plantou bem, você vai colher, né? Exatamente. O reconhecimento, né? Exatamente. É a colheita, né? Você planta, 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 uma hora vem. Então, é a colheita. Agora, a gente tá tendo a colheita desses frutos. Bom, a empresa de vocês, ela é muito conhecida por ter um lado social muito forte, né? Sim. Há nove anos, nós realizamos uma festa 100% beneficente, que é o Boi no Rolete, da Refrigeração Cacique, e com outras instituições que a gente vai ajudar, outras instituições carentes. Você sempre reveza, né? É, esse... Agora, nós estamos começando a revisar. Ano passado, nós conseguimos ajudar sete instituições, e esse ano nós vamos ajudar sete instituições também. Só que as três primeiras, as três que mais multiplicaram o fruto do... Ano passado. Voltam, voltam para esse ano para a gente ajudar novamente. Bom, e é uma festa sensacional. Você que é empresário aí, quer participar, tá na hora, né? Tá na hora já. A gente tá, na verdade, sim, nós estamos convidando as pessoas que queiram participar, as empresas que queiram participar desse projeto. O projeto é muito bacana, estamos abrindo a... Estamos à disposição para receber esses empresários que queiram participar desse projeto. Bom, e a Refrigeração Cacique tá lá com quantos funcionários hoje, Cássia? 35, 35 funcionários. 35 famílias ali, juntos, crescendo juntos há 21 anos, e vocês com os filhos lindos, né, Cássia? Sim, com certeza. Os três aí... Trabalhando com vocês? É, ainda não, né? Eles estão estudando ainda, mas o que pode, eles vão ajudando um pouquinho, dando um palpite aqui, um palpite ali, trazendo um pouquinho da faculdade pra gente. Eu acho que os três vão fazer parte desse time aí da Cacique. Então, gente, ó, parabéns por mais esse prêmio. Muito obrigado. Bom, recentemente nós estivemos na Câmara Municipal assistindo uma homenagem onde a Nelci ganhou aí a medalha do brasão do município e também, agora você é comendadora, né, Nelci? Eu tô aqui com o Roberto e com a Nelci. Mais uma homenagem. Vocês, novamente, são top golden, né? Top golden business. Mais um ano, mais um mais... É uma colheita, né, Nelci? Com certeza. Resultado de muito trabalho, né, de muita dedicação. E, assim, de manter sempre idoneidade, seriedade naquilo que a gente faz. E, assim, a gente tem tentado aprimorar cada ano a qualidade do atendimento, o bem-estar do cliente, trazer aquilo que fazer pro cliente, se colocar no lugar do cliente, vamos dizer assim. Porque só assim você consegue dar um bom atendimento. E o cliente é aquilo que você viu, você teve o presente na aventura onde você viu, né? Ele vai, ele fala... Te acompanha, ele é teu amigo, né? É do fundo da alma, sabe? E, assim, foi surpresa pra mim, porque eu não sabia. Eu fui pego de surpresa com aqueles vídeos lá. Ela não sabia que ela era querida, né? É, eu não sabia, mas agora já tá sabendo. Já tá sabendo. Então, eu queria, dessa vez, falar um pouquinho do seu negócio. Você tem um escritório de advocacia, você atende que áreas? Eu atendo, em especial, o nosso carro-chefe é direito previdenciário. Previdenciário. Depois, em sequência, vem o trabalhista, a área civil, tributária, e só não fazemos a parte criminal. Mas, assim, a gente abrange uma grande... Que nem, por exemplo, ações bancárias, né? Mas o nosso carro-chefe é previdenciário. E o pessoal tá informado hoje, sabe procurar um profissional? Tá. Na verdade, assim, estão sendo obrigados, porque com essa reforma da Previdência e com essa avalanche de benefícios que foram cortados, eles estão sendo obrigados a procurar, porque o INSS tá cortando todo mundo, né? Bom, olha, essa reforma da Previdência, ninguém tá entendendo é nada, né? Nem o empregado, nem o patrão. Não, isso aí tá deixando todo mundo, de fato, muito confuso. Até nós, operadores dos direitos, estamos, assim, bastante confusos com tanta... Porque tem lei, mas depois tem a medida provisória que sobrepõe a lei. Então, tá meio complicado. Parabéns também por mais a sua homenagem, né? Obrigada, Malu. E, assim, é um grande prazer de, novamente, a gente estar participando do seu programa. Ah, eu adoro. Vem encontrar você, é um prazer, porque eu conto a tua história pra todo mundo, você sabe, né? Com certeza. Gente, mas parabéns. Obrigada, Malu. Obrigada. Gente, o prêmio é Top Golden Business. A equipe da Elétrica Bell tá aqui e tá ganhando um prêmio hoje como equipe. E eu tô ao lado do Tarcísio Barbosa, que representa a empresa hoje. Isso. O patrão deixou, né? Com certeza, hoje, como gerente comercial da empresa, ele sempre faz questão de todas as festas, todos os prêmios, a equipe participar. E nessa aqui não foi diferente e a gente sempre presente pra prestigiar mais um prêmio que a Elétrica Bell faz por merecer. Bom, Tarcísio, dá um pouquinho da empresa pra mim. A Elétrica Bell comemorou 30 anos, né? O ano passado, em novembro. E uma equipe sempre qualificada, treinada, pra que o foco nosso é o atendimento. Então, a gente preza muito o atendimento ao cliente e a gente tá sempre aí nos primeiros lugares nas pesquisas. E é só comemoração, né, Rita? Festa, sabe, aniversário, 30 anos, né? Muita coisa boa, né? Graças a Deus, muita coisa boa, muita comemoração e muito trabalho também. Porque a comemoração vem e é o resultado do nosso trabalho. Então, quando a gente trabalha muito, tem uma equipe forte, uma equipe participativa, com certeza as comemorações vêm junto. Genário, você tem muito orgulho dessa equipe, né? Olha, é uma gratidão eterna, viu, Balu? A gente, é que nem você disse, fizemos 30 anos agora, né, no mês de novembro. Fizemos uma bela festa pra homenagear a nossa equipe, os nossos clientes, né, que estão tão importantes quanto. Mas é um orgulho e uma gratidão eterna por essa equipe que tá comigo já há bastante tempo. O pessoal se dedica, o pessoal aprende, o pessoal procura, tá sempre na frente. Então, Tarcísio, apresenta ali o resto da equipe pra mim, vamos lá. A Jaqueline, que é filha do Genário e trabalha com a gente na empresa, na parte do RH. A Lilian, que é do financeiro. E o Fernando, que é o gestor de estoque da empresa. Gestor de? Gestor de estoque. Cuida do nosso estoque da empresa. Por isso que ele é sério, assim, ele toma conta, né? É, ele é o xerife lá da empresa. E esse prêmio, o que representa pra vocês? Representa muito, né, é sempre muito bom estar em destaque, né, aqui na nossa região, na cidade de São José do Rio Preto. A gente valoriza muito isso. O prêmio é Top Golden Business. E a mesa de doce, mais uma vez, linda e maravilhosa, assim como nos meus eventos, é aqui, ó, da nossa amiga Érica, da Chocoloarte. Que delícia de mesa. Tô louca pra colocar um docinho desse na boca, Érica. Daqui a pouquinho, acho que estão segurando ainda, mas daqui a pouquinho todo mundo vai poder estar provando do nosso trabalho. Fala um pouquinho do seu trabalho, que eu já conheço, pro nosso público. Malu, a Chocoloarte tá há seis anos no mercado, nós temos uma vasta variedade de doces, né, pra debutantes, casamentos. E agora nós vamos estar lançando uma linha nova de doces, tá? Então, o tempo tá te convidando pra isso. E é isso, a gente tá trabalhando bastante, graças a Deus, atendendo bastante noivinhas. E você monta a mesa, você vende o doce, aí você vai antes na festa, monta a mesa, faz todo aquele trabalho. Isso, somos nós que montamos. Tem a venda, as forminhas, já levamos tudo pronto pra mesa, pro casamento, onde é o local do evento, e deixamos tudo prontinho. E aqueles bar de brigadeiro que existe hoje, você tem também, né? A gente tem também, o brigadeiro de colher, precisar. Tá na moda, né? Todo mundo gosta, né? Não é que tá na moda, não é que é tendência, é que é gostoso mesmo, né? É que é gostoso, é doce, é bom, né? Bom, e quem quiser conversar com você, a gente deixa o telefone aqui na telinha, o Otis é chamar, você faz degustação pra noiva, pra festa? Sim, nós temos a degustação, é só tá ligando, agendando o horário. Eu friso bem que a gente não cobra degustação, tá? Que eu acho que isso é importante também. Noivo, ansioso, come docinho pra caramba, né? Come docinho, nós estamos à disposição. Tchau, tchau.